Salsinha, por que que você fugiu, minha filha? A gente tava com saudade de ti, de saudades que eu tava. Oiê, eu sou a Vovéia e sejam muito bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um episódio com a família Guacamole. Mas então, parte de jogar. O que? A casa, eu diria que está um pouco depressiva. Salsa ainda tá sumida aqui, ó. Vovéia, inclusive, estava chorando naquela cama, ela está o quê? Chateada. Vem, ti. Olá, Vovéia, vamos conhecer um pouco mais da cultura única dessa cidade? Eu soube que é uma ópera hoje às oito, você quer ir? Eu quero. Nunca vi uma ópera no The Sims. Fiquei curiosa. Estamos no aguardo de Salsa, né? Já botamos aí o aviso na internet. Não sei, né? Quando Salsa vai voltar. Aí, ó. Aí, ó. Diz que a gente tá com gato a menos, né? Os gatos continuam fazendo zona na casa. Isso aqui é coiô, né? Só sei por que tá sem a camiseta. Pelo amor de Deus. Vovéia, vem disciplinar esse bicho. Tô ouvindo vozes. Ah, os escravas estão aqui! Elas não tem nada pra fazer porque os quadros estão tudo cheio. Vovéia, pode entrar aqui? Vem aqui vender os quadros da galera. Ah, vende, 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 vender para a galeria de arte. Isso aqui vale quase mil! É uma obra-prima! Gosto, gosto muito de obras-primas. Ó, meus amores, tá bom? Batendo papo aí? Eu só estou vendo um monte de telas de pintura sem quadros pintados. E aí? Vocês vão pintar quando? Eu tô ficando irritada! Vem aqui dar amor pro teu neto. Consolar sobre animal desaparecido. E os gatos tão se revoltando, né? Tão sumindo em cima dos negócios e miando. Inclusive, bolinha, eu sei o que tá fazendo, né? Ela tá olhando pra parede. Tá vendo o espírito dessa gata? Tá vendo o espírito? E ele tá triste, gente. É porque sumiu, né? Sumiu o gatinho. Ó, agora tá feliz. Agora passou. É o Brent de novo! Oi, Vové. Acho que posso entrar no Xonado. Sei que é o clube exclusivo, mas eu me encaixaria bem. Comigo, não dá, amigo. Não dá porque o Xonado é grupo de bof pra Vové. Tu não gosta da fruta, né? Então, vamos negar. Não vai entrar no clube. Eu nem sei pra que a gente tem esse clube, né? Não tem ninguém desse clube, deixa eu ver. Só tem o Arthur. A gente tinha que botar o Diego, né? Botamos o Dieguito. Eu acho que o Vové vai ter um final feliz com o Diego, hein? Eu acho que eles se amam muito, eles vão ter um final feliz. Não sei. Vamos saber. O que vocês acham, babies? A gente casa eles, porque o Augusto tem que dar ideia. Eu achei uma ideia legal. Será que eu consigo botar um anúncio em mais algum lugar? Publicar a letra, já foi publicado. Então, a gente pode ligar pra linha direta antitristeza. Quem que tava com saudade da linha direta antitristeza, hein? No outro episódio, a gente fazia toda hora essa linha direta ligar. Valeu, pelo amor de Deus. Me ajuda. Porque, né? Aparentemente, os seres ficam felizes depois de usarem essa linha, hein? Então, a gente vai usar. Cadê a felicidade? A outra tá no cio ali, ó. Ai, ficou feliz. Melhor linha direta antitristeza, eu diria, hein? Ó, que horas que era o negócio que a gente tinha que sair? A ópera, olha lá. De horas nove. E o outro tá Frederico, tá aqui. Adoro essa roupinha de Frederico, ó. Show. Deixa eu ver se Frederico tem que fazer alguma coisa. Ele precisa de ginástica. Vai boxear o negócio. Vou ver. Dá atenção pra todos os bichos, que esses bichos tão carentes. Vamos dar carinho pra bolha. Tamo dando carinho pra todo mundo. E deixa eu ver se escrava. Elas não tão pintando nada. E aí, galera? Todo mundo bugado, né? Então, tá bom. Fiquei, que é um carinho de saber. Manoela, vou, deu pra casa e trouxe 343 molhas. Adorei. Tá todo mundo triste. Gente, gostei dessa casa. Olha aqui. Eu preciso saber quem que mora aqui. Nossa, mas eu preciso falar que isso daqui tá meio macabro. Tá super macabro. Se eu quero passar uma loja de brinquedores, é uma vitrine só com os bichos ali olhando. E eu não quero mais essa casa. O negócio tá meio bizarro. Eu te mandei malhar o demônio. Vai malhar mais. E vou ver, tá triste de novo. Eu acho que não adiantou aquela linha direta anti-tristeza, hein? Preciso falar pra vocês que eu acho que não adiantou não, hein? Vocês me falaram que se eu remover a porta, elas não saem mais quando eu saio de casa. Vamos ver se isso é verídico, hein? Remover a porta. Eu espero que elas não saiam correndo. Porque eu quero sair de casa. Vové, vamos convidar a Diego para o encontro? Saudades, melhor crush que o Vové já teve na vida, hein? Salsa voltou! Lembra que se deram boas-vindas, é uma salsa. Que saudade, Salsa! Pera, Vové, vai dar oi pra Salsa. Salsinha! Por que que você fugiu, minha filha? A gente tava com saudade de ti. Que saudades que eu tava. Ai, olha que lindo! Eu vou com saudades, gente. Ainda bem que voltou a Salsa meio fedida, né? Alguém vai dar um banho nessa bicha. Deixa eu ver aqui. Ah, não dá pra dar banho em gato? Ela tem que se lamber, então, pra desficar a fedida? Vové, partiu encontro com o Diego. Arturna. Arturna, a gente não quer. Olá, foi todo mundo que deu oi pra Salsa. Caralho de Manoela. Tenho minha gata de volta, mas estou nem aí. Você já desceu aqui, deixou o seu like? Deixa o seu like, que é muito importante, viu? Assim eu sei se vocês estão gostando da série, se eu tenho que continuar. Combinado? E também não esquece de checar a caixa de descrição, que ali eu deixo sempre os links das minhas outras redes sociais. Eu quero ver todo mundo lá. Se você for me seguir nas outras redes sociais, comenta por lá. Vim do YouTube. Combinado? Nosso segredinho. Pra onde que a gente vai? Vamos pros braços do Narva, o boate. Partiu? Alô, Diego. Pera aí que vou ver. Tá com o look que ela não deveria estar, né? Ela tá com o look? Não, esse look não. Pera. Deixa eu ver. Tira a roupa. Tira a roupa mesmo pela dona no encontro? Por que não? Vamos dar aquela paqueradinha aí. A música já tá bombone. Vamos beijar, né? Vamos chegar beijando. Balada, 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 balada. Paquerar seu par estando paquerador. Então a gente paquera de novo, não é mesmo? Não tem problema, não. Vó velha tá pela dona. Mas a galera parece não ligar muito. Eles tão mais preocupados com a festinha. Acho justo, né? Só nos beijaços. E a festa tá boa, hein? Fazer massagem em seu par. Fazer massagem? Não gosto muito. Receber massagem? Gosto bastante. Como é que eu faço massagem? Eu não sei fazer massagem. Vamos beijar, irmãos, então. E vamos sentar. Onde é que tem um sofazinho? Vamos sentar aqui, ó. Mulher! Luna! Sai daí, Luna! Não era contigo sentar-se comigo. Deu. Vamos fazer uma piada com o meu pai. Piada. Piada de TikTok. Tok, toque. Tok, toque. Eu acabei de conseguir dois ingressos para melhorar a obra da cidade. Dom Caliente. Quero assistir comigo. Então, eu quero. Eu quero. Então, vou ver. Vai sair no meio do encontro, é isso mesmo? Ai, meu Deus. Mas eu quero terminar o encontro, mas eu quero ir na ópera. Então, Diego. Tchauzinho. A gente vai na ópera. Partiu a ópera. Simijane. Eu não acredito que ela vai sozinha na ópera. Que a gente não vai junto na ópera. Eu queria tanto ver a ópera. Eu fiquei triste. Vai voltar na ópera. Não vai a ópera nenhuma. Não vai. Voltou na ópera. É assim que eu gosto. Cadê o boy? Cadê o boy? O boy tá aqui tomando água do banheiro. Porque o boy não quer comprar água, né? Ele quer tomar água do banheiro, mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Vai fazer uma piada de TikTok. Vai fazer uma piada aqui. Uma piada sucinha. Cadê? Piada suja. E é isso. A gente vai fazer ouro nesse encontro. Fiquei de cara. Fiquei de cara. Ela tá feliz por quê? Reunião finalmente de casa. E quer ir ver o animal desaparecido retornando. Que maravilha, né? Que maravilha. Fazer massagem, meu Deus do céu. Falta maldita na massagem. Pera. A gente vai essa opção. Massagem. Eu tô cego ou eu tenho massagem? Não tem massagem aqui. Não tem massagem. Cadê a massagem? Será que é amigável essa desgraça? Será que é amigável? Eu não sei. Mas eu achei uma opção interessante aqui. Cadê? Discutir pressão atmosférica estranha. Vamos discutir, né? Enquanto isso, o amigo tá aqui, ó. Sentindo a vibe, a vibe, a vibe. E na oréia que tava na ópera com a gente? Era assim. Ela já tá aí, né? Vamos dançar porque eu não sei onde tá a opção de massagem. É o remix da música desse Mizu, isso não é? Dois, o dois. Aqui, ó. Vou ver, é só. Sentindo a vibe. Diego também, embaixo da escada, né? Mas tudo bem. Aham. Aham. Eu preciso ter conversa profunda com meu pai. A conversa será que dá certo para que as coisas fiquem bem profundas? Então, pera aí. Vamos conversar. Deixa eu conversar. Vai acabar e não vai dar tempo. Vai logo. Olha a dança de bovéia. Parece uma Maria Mole. Confiante. Sim, sentindo confiantes. Prontos para dominar o mundo um passo de cada vez. E assistir a uma medalha de prata. Como lembrançar flores. O que eu quero com flor? Eu não quero flor. Eu quero grana. Bufufa, money, money. Estou triste. Mas tudo bem. Diego já foi embora. Diego, meu lindo. Não foi embora. Não consegui. Tchau. Olha, isso é uma Mona Lisa. Eu não posso vender isso para mim? Olha essa vista. Ah, não é tão bonita assim. Mas fez um quadro bonito olhando para essa vista. Gostei. Vamos fazer uma jogar outra moeda aqui. Tem negócio dos desejos. A gente tem que jogar uma moeda para fazer um pedido, não é mesmo? Vai, vovéia. Tá muito brincadeira. A vovéia nunca esteve tão bem na vida dela. Nunca esteve tão bem. Eu vou lá na casa do Diego. Diego tem que fazer uma boba. Comigo ele não fez, eu vou lá na casa dele. Onde é que ele mora agora que eu não lembro? Aqui. Partiu a casinha de Diego. Fazer uma boba. Cheguei. Vou bater na porta. Cadê meu boy? Ela quer noivar com o Diego. A vovéia ama o Diego. A vovéia ama o Diego. Diego. Tudo bem. Discutir. Dar a massa no armário. Dar vários tapas. Por que não? Porque dar tapa é uma coisa muito brincalhona, né? Muito brincalhona. Olha lá. Estou brincando, hein? Estou te dando uns tapas na cara, mas estou brincando, hein? Oba, oba. Oba, oba. Olha lá, olha lá. Cadê o oba, oba? Vai lá, galera. Vamos ver se a vovéia vai ficar satisfeita. Nos últimos ela ficou satisfeita? Vamos ver. Oba, oba. Oba, oba. Uh! Vou ver se está satisfeitíssima. Agradevelmente satisfeita. Ó. Diego merece palmas, hein? Porque vové não é fácil de se agradar. Vové é bem difícil. Ele acha que tem que aumentar a amizade deles, hein? Tem que fazer mais coisa. Abraçar. Tem que ficar fazendo mais coisa de amizade aí, ó. Pra gente aumentar essa amizade aí. Pra poder, né? Pedir em casamento. Eles se amam muito, gente. Eles se amam muito. Melhor casal que você respeita. Vamos lá. Todo mundo comendo. Gente, eu amo essa sala dele. Eu amo. Acho que foi muito bem feitinha. Tem negócio tudo bonitinho. Que é tão bonitinho. Que é preto e branco também. Gosto de preto e branco. Gostei. O baby que fez isso. Deu show de bola. Vové podia passar a noite aqui, né? Como é que eu faço? Dá uma massa no armário. Agora também não. Olhar no fundo dos olhos. Nossa, que profundo. Tá, eu posso deixar a vové aí? Posso voltar lá pra minha casa? Vamos deixar a vové aí? Vamos voltar pra casa. Ô. Se você chegou até aqui, não esquece de comentar aí embaixo. Gata desaparecida. Que eu vou dar um like em alguns. Combinado? Ih, tá dormindo ali, ó. Meu lindo. Vê se é hora de dormir. Nossa, é hora de dormir sim. São quatro da manhã. Eu não tinha visto que eu tinha ficado na boate até as quatro da manhã. Deixa eu ver se o que vocês me falaram adianta. Não adianta. Não adianta. As mulheres não estão aqui. Eu acho que toda vez que eu saio de casa, a mulher vaza. Não adianta, né, gente? Deixa. A gente já conseguiu bastante dinheiro. Todo mundo dormindo. Quero ver. Essa criança fez as tarefas. O quê? O espírito de Júlia está desaparecendo. A conexão de Júlia com o mundo físico está ficando mais fraca e cada dia que passa. Para que ela não se esqueça, parentes e amigos devem visitar seu local de descanso e tentar fortalecer sua conexão com o mundo físico. Eles também poderão invocar seu espírito e interagir com ela em nível mais pessoal. É... Eu tenho uma pergunta pra fazer. Quem é Júlia? Vou saber quem é Júlia. O espírito de Tomás está desaparecendo. Quem é Tomás? Eu não sei. Faça a mínima ideia. Quem tá ligando? Eu soube que tem uma festa ótima na bote agora. Às seis da manhã. Isso não é uma festa não, Arthur. Isso é uma rave. Começando cedo assim. Frederico tem que trabalhar uma hora. Ele precisa mentorear em ginástica. Ah, esse aqui nunca vai ser promovido, né? Vai ter que boxear o negócio. Isso aqui, meu Deus, ele precisa de muita coisa. Não acorda, meu filho. Acorda, Jesus. Manoela está dormindo. Manoela precisa do quê? Carisma. Ô, Mon Amour? Um outro espírito. Meu Deus do céu, eu não aguento mais esses espíritos. Passou o dedo aqui, ó. Hum, toda hora vendo o celular. O que que tá? Gente, esses gatos tem que caminhar toda hora. Ah, ai, meu Deus do céu. Olha o jeito que o Celso tá dormindo em cima do negócio, gente. Olha isso. Tá jogada. Manoela, eu não te mandei fazer alguma coisa, não? Tá aí à toa na vida? Vai praticar um discurso. Praticar? O que eu falei? Praticar um discurso. Show. Olha o Adi, que amor. Ele se governa sozinho, né? Eu não preciso falar pra ele fazer as coisas. Ele faz tudo sozinho. Fazer trabalhos extras. Vai fazer. Porque Joey é um aluno excelente. Concentrado. Olha, ele fazendo a tarefa muito concentrado. E o Bovéia tá ali de pijama e jantando as paciência. O que que tu quer, Bovéia? O que que tu quer, Bovéia? Bovéia não tem emprego. Bovéia não tem carreira. Bovéia não tem nada. O espírito de Diego tá desaparecendo. Aí o espírito de Diego não aparece na cara dele pra eu saber quem que é, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Tem um lago aqui perto onde eu possa pescar? Eu queria... Eu posso pescar nesse negócio? Não posso. Queria botar a Bovéia pra pescar. Tem esse lago aqui. Olha! Meu Deus, tem uma galera pescando. Inclusive, Arthur, vamos pescar com isca. Vamos pescar com cebola. Deve ser show, hein? Bovéia. Vem ver se pesca alguma coisa boa aqui, né? E aí, manda a Bovéia pra pescar ou não vem? Ah, não vem por quê? Ah, já tá cheio. É por isso. Tá, agora o Arthur saiu e vem pescar. Tipo, tem o lago inteiro. Mas só dá pra pescar e hoje tem quatro pessoas. Sou obrigada? Não sou obrigada. Olha aí, Bovéia chegou e vai todo mundo embora, né? Ela pescou o quê? Quem que ela pescou? Pescou uma truta. Isso aí, Bovéia, vai lá. Continua adquirindo essa habilidade aí. A gente poderia ir lá naquele rio ver se a gente acha uma nova planta vaca, hein? Seria uma boa, não seria? Acho que a gente tinha que dar um fim em Arthur. O que vocês acham de dar um fim em Arthur? Desse aqui nos comentários, hein? Talvez com planta vaca? Não sei, porque se Bovéia for casar tem que... Dá a despachar o outro. Vamos lá pescar a maldita planta vaca. Aí. Chega e tá confiante? Por quê? Grande aprendizado. Bovéia é uma estrutura magistral cuja recumera compensava os seus pupilos. Ela tava ajudando ele a fazer tarefa? Eu acho que tá. Cadê o lago lá? Diego Fondan que você perguntou se eu quero ir à casa dele. Diego, só um momento. Porque agora eu tenho uma missão. Tem uma missão pescar um bago de planta vaca usando o la cebola. Que delícia, hein? Será que plantas vacas gostam de cebola? Bago de planta vaca. Bago de planta vaca. Será que ela vai pescar? O que ela pescou? Peixe dourado. O que eu quero peixe dourado? Eu quero plantar vaca. Será que é só de noite? Ela passava o dia pescando. Não quero nem saber. Olá, Bovéia. Muito concentrada na pescaria, hein? Muito concentrada. Eu só quero ver a planta vaca. Cadê? Oi, Bovéia. Eu disse que você quer sair de noite? Então, não agora, né? Porque se eu vou colocar agora, eu vou sair agora. Não quero. Eu quero pescar um negócio de planta vaca, Diego. Para de me ligar. Eu acho que eu preciso de ajuda. Vem, Frederico. Vem, Frederico, pescar. Isso aí. Agora eu tenho dois pescando. Ela aumentou a minha probabilidade aí de eu conseguir a planta vaca. Vamos ver. Pescou um violino em Stradivarius. Eu quero um violino? Não quero um violino. Pelo amor de Deus. Eu preciso comentar com vocês, tá? Olha quantas notificações eu recebi de espírito de fulano de tal. Tá desaparecendo. Olha, aqui, 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 aqui. Para! Eu não vou grato mais, decimes! Tô ficando louca? Ela só pesca a tua. Olha quantos peijóis pescou e nada de um bago de planta vaca. Pescou! Frederico pescou! Palmas, Frederico! Não tô ouvindo! Palmas! Isso aí. Gostei. Gostei assim! Chega de pescar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Chega! Chega! Vamos embora. Ele tem dois bagos de planta vaca! Planta vaca! Planta vaca! E eu vou encerrar este episódio por aqui, ó. Não esqueçam de deixar a opinião de vocês aqui nos comentários. Combinado? Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, um comentário fofo também, inscrever nesse canal. Afinal, a gente tá chegando em 300 mil inscritos. Uou! Tá bom? Um beijo! E até a próxima! Tchau!